E aí galera, foi minha traseira aqui mais um vídeo de TF2, faz um bom tempo que eu não gravo e eu vou soltar as explicações Porque eu não estou gravando, eu não estou gravando porque eu estou sem internet É lógico que eu estou com internet agora nesse exato momento, mas a minha internet está medindo 0,50, meio mega Então está tenso fazer qualquer coisa, estou conseguindo agora um mega de internet para gravar Isso porque eu estou... morri Dá bem que esse maluco é mais vivo que eu Porque eu estou tendo que trocar tudo o cabramento de internet na minha co... fio de telefone Deu problema, oxidou uma boa parte, minha casa é velha, a gente está em uma reforma fudida aqui em casa Eu acho que até também deu uma parada, aí veio o problema da internet Ficava caindo toda hora, eu tentava gravar, não ia Nem estou mais ficando onde sim porque minha internet estava indo e voltando Daí eu fui medir os cabos, né, pegar o badisco E... medi, estava todo oxidado, minha linha começou a chiar depois de uma Uma etapa da reforma, então eu estou aproveitando e trocando o cabo de telefone Música E eu como troquei só uma parte... eu pensei que o meu roteador estava com o problema Por causa do fio de foi descobrir que meu roteador também deu pau, juntou tudo a fio da fio de tudo, né, e eu estou direto aqui no件 Tô com um mega de internet, ainda bem que pelo menos aqui é vivo, né, a vivo tem um ping bom Então não me trava tanto, mas pra mim fazer o upload e o download não trava, tá muito ruim Ai, morri Eita porra, os caras tão com base aqui também, tão com 4 de vida Então tá muito tenso, eu provavelmente acho que eu vou ficar mais um tempo sem gravar Um motivo da reforma é que eu vou quebrar meu quarto aqui, vou fazer umas mudanças, então vou colocar um tempinho sem usar, vou pintar todo ele Vou fazer umas tubulações aqui no meu quarto pra jogar meu monitor pra televisão, essas coisas, meu computador pra televisão E outras coisas que eu também tô fazendo Pra quem não sabe, eu tô dando uma toalhinha, na verdade não avisei nada ainda do que como que eu tô indo a reforma, mas eu vou postar no Facebook, no grupo, na página do Facebook Tá até travando aqui um pouco Na página nossa do Allgamer, tá no link, tá na descrição Acho que é Spy Não, acho que não Não, não é Do como vai o andamento que vai começar a quebrar aqui, acho que Nessa semana, daqui uns dias vai começar a quebrar meu quarto, eu posto como vai estar lá E como tá o resultado da minha internet, que tá uma bosta Que eu não posso trocar dia de semana, porque eu trabalho e chego tarde, essas porra Se eu for começar a trocar no dia de semana, eu não vou ter vida, então Só tô trocando de final de semana Eu já troquei toda a parte externa Do poste até Minha sala, e até subir pros quartos Aqui pra Pro divisão dos quartos aqui Nos corredores, essas coisas vai demorar um pouco Porque tem muita fio velho Fio antigo, tem que pegar Passar fio, é um trabalhinho Trabalhoso, mas eu Pra não ter que contratar ninguém Ou eu vou fazer o mesmo Como eu manjo mexer com telefone, essas coisas Eu vou fazer o mesmo Então demora um pouco Mas É isso aí Eu nem vou gravar muito longo o vídeo Porque Você não vai demorar muito pra me enviar Porque minha internet tá um cu Nem um tiro seguida Já Entrei em processo contra... Entrei, não vou tentar entrar em processo Se eu vou ter tempo pra fazer isso Caso que minha internet, a gente paga uma quantia Vai chegar outro Não passa outra internet aqui Não passa mais de 4 Mega, isso é ridículo Morre em São Paulo São Paulo, eu moro no grande ABC E eu acho muito ridículo Não passar internet aqui Então... É foda, tem que ver como é que tem Não sei Não sei assim Ai... 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 O seguidor tá travando agora na minha internet Que maravilha Eu ainda tô tentando Eu ainda tô tentando de vez em quando Quando chega na internet Eu tô fazendo os contratos Pelo menos os contratos O lag de meu ambiente Então... Às vezes com um pouco de custo Dá pra me jogar Então... E... É isso aí Eu espero logo logo já... Voltar com os vídeos Mas... O Chico... Não falo com o Chico faz um bom tempo Então... Eu não sei como que ele tá de computador Eu acredito que o computador dele ainda esteja ruim A placa dele esteja ruim Então... Ele não está gravando também Eu tava pensando em trazer alguns jogos Ai... Se a minha internet Me deram o upload dela Eu tento trazer alguns jogos offline Sei lá... Não tem muita graça né Hoje em dia é jogo offline Nem... Nem GTA tem graça offline É... Até que tem né Com os mods da hora Até que tem Mas... O... E o foda da minha internet aqui Que... Sem... O download né Que é o... Se você abaixa assim É muito baixo E às vezes o piloto sobe muito rápido Então às vezes eu consigo mandar vídeo rápido Às vezes não Agora no... Antes de eu gravar aqui o midi tá horrível Tá uma bosta Então... Eu acredito que eu vou demorar pra enviar aqui o vídeo E... É isso aí Falei, 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 falei E agora... Vou tentar jogar um pouco Vou até trocar de classe aqui Pega só olhar Vamos lá ver como que eu estou jogando Depois de quase... Umas duas, três semanas sem jogar Umas... Umas duas semanas... Três já exagero Vamos lá, vamos lá, vamos lá Três sniper aqui Vamos lá Opa, vamos no bonde, vamos no bonde, vamos no bonde Mato médico, mato médico, mato médico, mato médico Mato médico, mojito Mato médico, mojito Ai ai Ah gente, eu dei uma surpresa aqui Não sei se eu vou fazer um vídeo agora Mas mais pra frente eu vou trazer de uma CarSoft aí que eu comprei É o que eu estou fazendo Meu tempo livre sem internet Eu vou ver se eu gravo Arrumo algum jeito de gravar Deu brincando com o CarSoft Ou o Chico vem aqui em casa Vamos ver se eu chamo ele As brincadeiras que eu faço Já que eu estou sem net Não é a mais daora do mundo Mas dá pra tirar uma onda, tá ligado? Quero destruir a center aqui, velho Não, ela te droga Tem duas, um TP Tentando por aqui, nem por cima vai dar Ai ai Estou cansadão Será que eu consigo entrar? Se alguém abrir? Eu morro por Ah, troca, velho Ai Abre, abre Eu não quero entrar Vai dar uma overheal, médico Vai dar uma overheal? Desgraçado Esse cara não vai abrir Abre Esse cara não vai abrir Não tem nada botar fogo em mim Será que eu não vou morrer assim? Ainda tem um retardo mental de pular e não dar jump Ai ai Ainda tem um retardo mental de pular e não dar jump Ai ai F2 Então Não ligam Estou fazendo esse vídeo aqui nas custas Ai Esse orgulho já está gravando Bom, acho que vou deixar esse vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito grande E aqui era só para explicar mesmo porque eu não estou gravando É isso ai Vou ter que trocar toda a fitação da minha casa Mexi tudo na telefonia da minha casa aqui E aí eu acho que logo logo já Volto ao normal Acho que no máximo No máximo umas 3 semanas Mas eu tenho que dar um aviso Ou em vídeo ou no Pelo grupo lá Quero matar também o médico Quero matar também o médico Violet Não vai ficar mais aqui Não adianta acreditar Ah Não estira o centro Bom, isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa a demora E... É isso ai Logo logo do oficinal de vida É isso ai então Valeu Falou